Fala minha rapaziada, como é que são vocês tão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias O envolvendo o galeguinho das encomendas Onde ele ficou bastante chateado, desabafou em suas redes sociais E algo impressionante que aconteceu com Mário Fernandes Nesse último fim de semana que vale muito a pena você conferir Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gosto de deixar aqui pra vocês Um trecho da nova música de trabalho do cantor Gleice Supancadão E a banda Capa de Revista A música se chama Baby Não Para Inclusive recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que essa música vinha crescendo muito E nesses últimos dias ela deu um salto gigantesco E eles resolveram gravar essa música juntos E eu resolvi mostrar aqui pra vocês Somente pra você dar uma observada de como essa música é muito top E ela tem tudo pra se tornar um dos hits desse verão Não para baby, não para Vem que eu tô ficando louco Não para baby Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho aí Da banda Capa de Revista e Gleice Supancadão Vale muito a pena você conferir Eu vou deixar o link aqui na descrição do clipe pra você ir lá E comentar Eu vim pelo canal Emerson Isley, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o galeguinho das encomendas O que acontece rapaziada? Ele estava participando do show de Gustavo Lima Onde segundo mês, quando ele estava meio que a caminho ali Diversas pessoas, ele foi tirar foto com as pessoas ali E ele meio que ficou sem seu celular Onde segundo mês, ele não sabe se o aparelho foi furtado Ou se ele perdeu Porém, ele está oferecendo cerca de 2 mil reais Pra quem entregar o celular Veja o que foi que ele falou Fala galera Hoje eu estou muito triste Porque Ontem o Gustavo Lima me chamou no palco Fiz tudo lá Vocês sabem que eu sou um cara Brincalhão, educado Quando eu desci de lá pra atender a galera Meu celular ou caiu Ou tiraram do meu bolso Entendeu? Preciso muito Essa é a ferramenta De eu trabalhar Entendeu? Se você estiver vendo esse vídeo Que achou meu telefone Ou que pegou Entendeu? Me devolva que eu vou dar uma recompensa de 2 mil reais O problema não é nem o telefone É o que tem dentro dele Conversa com minha família Meu trabalho Entendeu? Ontem mesmo eu deixei de ir Mas o Gustavo Lima Ontem mesmo eu deixei de ir Mas o Gustavo Lima Eles vão mais ver o galeguinho Quando eu fui lá Me despedi da galera Meu celular Foi o caiu Ou levado do meu bolso Por isso que eu estou pedindo aqui Com a maior humildade a vocês Entendeu? Vou deixar aqui um telefone Aqui embaixo Se quem achou E quem também pode entregar Entendeu? Eu não vou dar queixa Eu não vou fazer nada Entendeu? Eu só pedi meu telefone de volta Vou deixar aqui embaixo O telefone O número de uma pessoa aqui Para você entregar Entendeu? Eu vou dar uma recompensa de 2 mil reais Entendeu? Eu preciso muito do meu telefone E você que está vendo esse vídeo também Compartilhe bastante Entendeu? Isso é a minha ferramenta de trabalhar Esse é o meu trabalho Obrigado a todos vocês Em uma ótima segunda-feira Estou triste Esse último fim de semana Eu vou mostrar para vocês Logo um trechinho Do show de Mário Fernandes Onde ela estava cantando ali Na chuva Para milhares de pessoas Entregando tudo dela O máximo dela Enfim Veja aí E olha o que aconteceu Eu achei Alguém O meu A gente Se vê assim O meu O meu O meu O meu O meu O meu Tira o pé do chão Tira o pé do chão Qua, 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 qua Mas eu vou estar assim Ele é a minha Mas eu vou estar assim A gente se prenda Se se cadeira A gente usa tal Só pra se gostar É do horizonte Sem me amar Pois é rapaziada Como vocês viram Aí Mário Fernandes Fazendo um super show Na chuva ali Cara eu achei esse momento Muito top Mário Fernandes É merecedora de tudo isso E agora eu vou mostrar Para vocês O que foi que Henrique Da dupla Henrique Juliana acabou falando De Mário Fernandes Ele que estava ali Nos batidores Meio que Assistindo o show De Mário Fernandes E ele falou algumas coisas Que eu achei isso Muito interessante Pois é rapaziada Como vocês viram aí Henrique ficando impressionado Com Mário Fernandes Realmente né velho Mário Fernandes Está vivendo um dos melhores momentos De sua carreira E os shows dela Quem já foi Fala aí que Ela entrega de verdade Eu ainda não fui Mas quero ter oportunidade De ir nos próximos Nos próximos meses Assim que ela fazer Uma turnê novamente Um show aqui em São Paulo Vou fazer de tudo pra mim E Mário Fernandes Logo após ela ver Esse vídeo aí De Henrique Ela acabou falando assim Caramba velho Fiquei besta agora É sobre isso Fazer com amor e carinho E deixar o melhor de si Por onde você passa Quem me conhece Sabe que eu super Me esforço Para dar o meu melhor Em todos os quesitos E ver um ídolo Como essa dupla Que sempre admirei Falando isso de mim É demais pra mim Foi isso aí que Mário Fernandes Colocou e colocou assim Uma carinha de choro Meio que ela tava ali Emocionada também Vendo Henrique Da dupla Henrique e Juliana Uma das maiores duplas Do nosso país Falando algo dela Poxa Acho que qualquer pessoa Ficaria meio que surpreso E emocionado E é isso Mário Fernandes Merece demais o sucesso Já são bastante tempo No auge praticamente Hoje sem sombra de dúvida Eu acredito que ela seja A número um Da música nordestina Da voz feminina E é merecedora De tudo isso Mas enfim Deixe aqui embaixo Comentário O que vocês acham Do atual momento De Mário Fernandes Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Você nasceu até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau